Chegou uma época, meu, que meu pai chegou e falou assim, filho, eu acho que você tá precisando de uma guitarra melhor, pra que você consiga evoluir mais, assim, porque até então eu tocava com as guitarras do meu pai, e as guitarras não eram tão legais, assim, meu, eu tinha corda muito alta, tinha uma série de dificuldades, assim, né? E ele falou, pai, qual guitarra que você vai me dar? Pai, qual guitarra? Ele falou assim, vamos comprar a Django do Steve Vai pra você, do Steve Vai, né? Eu falei, puta, Django do Steve Vai, pai! Nossa Senhora! Meu pai tinha um brother, que o cara tinha, tem, tinha muita grana, assim, na época, assim, o cara tinha um monte de coisa, só que não tinha a guitarra do Steve Vai, né? Mas tinha uma Gibson Custom, eu nem sabia, eu achava uma bosta, né? Mas eu queria a guitarra do Steve Vai. Meu, daí um dia esse amigo do meu pai trouxe uma fita VHS, acho que ele foi jantar lá em casa, uma coisa assim, meu, quando eu coloquei no videocassete aquele negócio, assim, meu, apareceu aquele, aquele cara com aquele dreadzão, o Steve Vai, assim, novinho, assim, tinha recém-lançado a Django 7V, a guitarra branca do Vai, assim, e eu lembro que eu assisti o clipe da música Sexy Religion, Sexy Religion, eu falei, puta, meu, aquele clipe, ele tocando com a guitarra ao contrário, o cabelão, de repente a guitarra passou assim no vídeo, assim, ó, falei, meu Deus do céu, eu quero essa guitarra. Não sabia nem preço, não sabia nem quanto que a guitarra custava, não sabia se a gente tinha condição de ter a guitarra. Meu, mas eu fiquei ali pirando com aquilo, falei, nossa, eu preciso estudar mais, assim, pra quando chegar a Diana, assim, eu começar a estudar. Falei, meu, foi uma empolgação, assim, forte. Nessa época, meu pai tinha uma média de 25 alunos, 28, quase 30, ali, assim, eu tinha ali a média de 10 a 15 alunos. Então, eu já tinha uma galerinha fazendo aula, né? Tinha alunos que não tinham uma condição financeira boa e tinha uns alunos que tinham bastante grana, assim. Então, nós, meu, pra melhorar a nossa renda, porque era muito difícil, até nas aulas eram complicados, né? Porque bem no dia do pagamento, o aluno parava de fazer aula, Então, ele pagava um mês e, ah, não vou continuar mais. Meu, daí quebrava as pernas, né? Então, o que a gente fazia? Nós viajávamos pra São Paulo e comprava instrumento. Então, a gente ia lá, pô, via que tinha um pedalzinho baratinho, que tinha uma guitarrinha, ou às vezes a gente fazia um pacote de algumas coisas, trazia e vendia. E assim ia rolando. Era aula e venda de instrumentos, assim, né? Meu, de repente, a gente começou a juntar uma grana fazendo isso daí, viagem. Meu, era alucinante essas viagens, assim, né? Mas era complicado. A gente pegava o busão, assim, aqui de Curitiba, pra ir pra São Paulo. Pegava o busão de madrugada, tipo, meia-noite, assim. Meu, eu lembro que lá por umas quatro, quatro e meia, o ônibus parava num lugar e eu queria comer coxinha, velho. Queria comer uma coxinha. Na verdade, era uma coxinha, assim, era uma coxinha de galinha, daí tinha a massa em cima. Eu, nossa, eu queria comer aquilo. Eu falei, pai, vamos lá comer coxinha, né? Vamos lá comer coxinha. Nossa, o que é? Era a melhor parte da viagem era comer coxinha, né? Eu era magrinho, mas a cabeça de gordo sempre já teve, assim, na minha vida. E eu falei, puta, animal. A minha maior pira, que daí meu pai, quando a gente chegava lá em São Paulo, tinham, geralmente meu pai já era amigo dos lojistas e tudo mais, assim, então os caras falavam, vamos almoçar com a gente. Era o filé parmegiana. Nossa, eu adorava. A gente ia num boteco lá, vinha o filé parmegiana, assim, e eu ia pra São Paulo, eu queria comer o filé parmegiana. Tá, mas daí tá. A gente comprava equipamento, comprava as coisas, não tinha mercado livre, não tinha nada, ninguém sabia preço de nada, então era isso aí. É claro que a gente não enfiava faca, né? Mas tinha uma porcentagem ali, porque a gente ia lagarimpar as coisas. Chegava nas lojas, ah, pô, esse pedal é legal, esse pedal, ah, quanto que você faz esse, mais esse, mais esse, mais esse. Era tudo o dinheiro que a gente tinha. Tá, daí o cara fazia um pacote, era bom o preço, a gente levava, vendia, daí fazia outra viagem, coxinha, filé parmegiana, pá, mais pedal, de repente guitarras. E aquilo foi ajudando. E a gente foi juntando uma grana, e eu sempre na cabeça, nossa, vou ganhar uma diana, vou ganhar uma diana, vou ganhar uma diana. Ganhar não, né? Porque eu também trabalhava, mas basicamente meu pai que me deu a guitarra, assim, né? Meu, daí, é... a gente juntou a grana, de repente, o cara falou assim, ó, você vai querer a diana branca? Meu pai falou assim, eu vou querer. Então, beleza, vou pagar. Meu, o cara, meu pai falou, eu vou pagar, eu falei, eu não tinha visto a guitarra, e eu não tinha visto o dinheiro. Meu pai pagou. Coisa assim de, na época, dois mil e quinhentos reais. Eu lembro. Eu lembro que foi, nessa época, não, meu pai pagou dois trezentos e cinquenta mil reais. Dois trezentos. Era uma puta grana. Era uma puta grana. Era, digamos assim, era a metade do que a gente tinha no banco. A gente sempre tinha quatro contos no banco. E, meu, suado ali, assim, não passava disso. Era quatro mil, quatro mil, e pagava as contas, baixava. A gente sempre mantinha esse valor. E a guitarra era mais que o dobro das nossas economias. Meu pai chegou e pagou. Pagou o cara lá. Eu falei, nossa, pai, você comprou a guitarra. Aí, comprei a guitarra pra você. Puta, é impulsionante. Foi foda. Beleza, só que eu não tinha a guitarra. O cara ia encomendar. Meu, daí passou um mês. Ô, meu, daí a guitarra lá, não, ainda não chegou, que não sei o quê, não chegou. Passou quarenta e cinco dias. Pô, e a guitarra? Nada, nada. Passou três meses. Eu já tava, assim, já tinha a falar, pai, vai rolar, pega o dinheiro de volta lá, vê o que o cara faz lá. Daí o cara falou assim, falei, meu pai falou, você vai conseguir a guitarra? Ele falou, não. Ele falou assim, então, eu vou devolver o dinheiro pra você. O cara devolveu o dinheiro, ficou, e a gente, precisando daquela grana, a gente passou um perrengue sem o dinheiro, né? E o cara devolveu o dinheiro, daí, o dinheiro, quando o cara devolveu, sem juros, sem nada, assim, o dinheiro fez assim, foi tudo em conta, ferrou o dinheiro, fiquei sem, a gente ficou sem o dinheiro, que teve que pagar um monte de conta, meu pai era muito correto, sempre foi muito correto, não ficava devendo pra ninguém, sempre muito certinho, mas ficamos sem a grana e sem a guitarra. Daí eu falei, nossa, tudo bem. E é, sabe, deu aquela murchada, falei, puta, que parecia aquela esperança que você tem, de ter a guitarra do Steve By, e você ali estudando com os pau, velho, eu falei, nossa, não, beleza. Daí meu pai falou assim, vamos colocar um captador diferente na guitarrinha, eu tinha uma Ibanez, que era uma Ibanez Coreia, assim, que a gente tinha feito um negócio também, e a guitarrinha, você usava a alavanca, desafinava toda, olha, era judiação mesmo, assim, deu, meu pai, vamos colocar o captador do Satriani, aquele, o Fred, pra pró, não tinha grana pra colocar os dois, a gente colocou um só, era um captador verdinho, assim, a guitarra era preta, eu queria, tinha uma guitarra do Steve By, que era preta e verde lá, que eu curtia também, mas eu até desencanei da guitarra, eu queria a Jeanne Branca, mas tudo bem, tinha um captador verde, eu taquei o captador verde aqui, meu, não adiantou nada, assim, a guitarra desafinava, o senhor era ruim, falei, puta que pariu, beleza, assim, né, daí passou alguns meses, o cara chegou e falou assim, você quer a guitarra do Steve By ainda, aquela Jeanne Branca? E meu pai falou, só se ela tiver aqui na minha frente, ele falou, tá, só um pouquinho, ele foi lá atrás, lá, era uma loja grande, uma loja fundida lá em São Paulo, como que é o nome? Ah, não vou lembrar, não vou lembrar o nome da loja, é, tá, o cara muito querido, assim, né, o cara fechou a loja e tudo mais, assim, mas era uma puta loja, assim, o cara chegou com aquele case, é, parece uma espingarda, assim, quando ele chegou, colocou essa guitarra, assim, na mesa, assim, eu abri ela, nova, 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 a Jeanne Branca, captadorzinho dourado, tudo, eu falei, meu Deus do céu, meu, eu fiquei, eu nunca tinha visto uma guitarra, é, signature na minha vida, não tinha visto nem por foto, por nada, eu falei, meu Deus, eu vi ela na minha frente, aquilo, meu, nossa senhora, me arrepiou inteiro, eu falei, meu Deus do céu, é, só que ele falou assim, não é mais aquele preço, puta, dois, trezentos e cinquenta, ah, ela custa dois, setecentos e cinquenta, puta, que pariu, na época, meu pai devia ter no banco, guardado, uns, três e duzentos, tô, aproximando os números, eu não sabia, mas eu sabia o valor da guitarra, dois, dois, dois seiscentos, ah, agora lembrei, dois seiscentos e oitenta, meu pai devia ter uns três contos no banco, eu falei, meu Deus do céu, a gente vai ficar zerado, pai, não dá pra comprar, não dá, ele falou, não, não, mas filho, eu falei, não, não quero, até o cara, meu pai falou, nossa senhora, meu pai, meu pai queria, meu pai às vezes chutou o balde, falou, não, eu acredito no Gustavo, ele vai e vamos, a gente tá batalhando junto, ele tá dando aula pra caramba, eu também tô dando aula, e, pô, minha mãe vendendo enxoval, minha mãe viajava pros negócios, vendia enxoval, vinha pro Paraguai, o outro bicho, foi uma doideira, então uma vida muito sofrida, assim, né, meu, de batalhar mesmo, eu falei, não, pai, eu não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, puta senhora, até meu pai chegou e conversou comigo, falou, olha, eu quero te dar a guitarra, eu quero, acho que você merece, eu querendo muito, né, eu falei, mas pai, não dá, pai, cara, não vai rolar. Obrigado.